A Companhia Cinematográfica Vera Cruz nasceu para a história do cinema nacional no dia 4 de dezembro de 1949, como um marco na busca pela criação de uma indústria de cinema no Brasil. Franco Zampari e Francisco Matarazzo Sobrinho foram os idealizadores da proposta inicial da Vera Cruz. Com alto poder de investimento, foram trazidos os melhores profissionais para engrossar a equipe técnica do projeto da Vera Cruz. Mas hoje, vamos contar a história de Jairo Lacerda. Jairo, que era mais conhecido entre os amigos como Jaijá, nasceu em 1921 no interior da Paraíba, onde trabalhava na Roça. Com 30 anos, viu a notícia nos jornais de que estavam inaugurando a Companhia Cinematográfica Vera Cruz e veio para São Paulo com a sua família para realizar seu sonho de ser ator. Tudo começou lá em João Pessoa. Quando a gente foi no cinema e viu um filme pela primeira vez, a gente se encantou com aquele mundo todo. E aí, um tempo depois, a gente viu no jornal que aqui em São Paulo, eles estavam montando um estúdio de fazer cinema, que era que nem lá nos Estados Unidos. Então, naquela época, eu era muito sonhadora e eu topei. A gente desfez a nossa casa, juntou toda a astraia e viemos aqui para São Paulo. Oi. Eu trabalhava nessa época como operador de câmera na Vera Cruz. Foi o melhor tempo da minha vida. Foi muito legal. E o Jaijá trabalhava no bar em frente. Aí, eu atravessava a rua e almoçava. Aí, a gente se conheceu nesse bar. Bom, ele achou que ia ser muito fácil chegar e conseguir esse tal emprego de ator. Mas o emprego que ele conseguiu foi naquele bar. É, eu sempre tentava ajudar. Eu gostava muito dele. Então, eu sempre tentava ajudar. Ele pedia dicas, eu dava dicas para ele, como se comportar em frente da câmera e tal. E sabe que, tanto fazer teste, ele até melhorou um pouco com o ator. Mas, como ele trabalhava no bar, bem ali, logo em frente, ele ficava sabendo todos os testes de IA. Até um dia, ele conseguiu um teste muito legal para fazer um filme Tico-Tico no Cubá, um papel de ator coadjuvante. Mas, o Mané estragou tudo. Acontece que ele queria um papel do Ocelmo Duarte no filme Tico-Tico no Cubá. E, o Ocelmo Duarte, como todo mundo sabe, era o grande ator da época. Então, no meio da gravação, enquanto o Ocelmo estava gravando, ele começou a cantar alto, botou o diretor muito nervoso, foi expulso do estúdio e ficou queimado, claro, um tempão lá. Essa história de Veracruz me dá nos nervos, porque eu falava para ele, sai disso, esquece essa coisa, vai tentar achar um emprego de verdade. Tá, qual o final da história? Ele morreu e eu tô aqui, toda cheia de dívida e com uma vida super, super complicada. Depois de um tempo, Jairo, que nunca desistiu, finalmente conseguiu a chance de sua vida. Ele foi chamado para o papel principal do filme A Grande Tacada, que seria lançado em 1954 pela Veracruz. Eu não era nascido nessa época dessas aventuras aí do meu pai, mas, pô, o cara foi um exemplo pra mim, é o exemplo que eu sigo até hoje. Ele tinha condições de ser protagonista de todos os filmes da Veracruz, com absoluta certeza até. O sonho brasileiro de uma indústria de cinema nos padrões roliudianos durou poucos anos. Em 1954, a companhia cinematográfica Veracruz entra em declínio e o filme A Grande Tacada nunca foi gravado. Apesar de só ter durado alguns anos, a Veracruz formou uma geração de cineastas e profissionais de cinema. A qualidade técnica e artística de seus filmes marcou uma época e mostrou a viabilidade no cinema brasileiro. Jairo Lacerda morreu em 1993, seu último grande trabalho como ator foi ser figurante na novela Rei do Gado e continuou a trabalhar como garçom para sustentar a família. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal.